Esses meninos que desobedecem os pais são realmente um problema. Dudu adora falar pelos cotovelos e, numa entrevista, acabou dizendo que era a favor da pena de morte e mais, que ia colocar isso em discussão, até mesmo em plebiscito, no país. Papai Bolsonaro não gostou das declarações do filho, desmentiu, passou um pito nele e disse que jamais, enquanto for presidente, isso será colocado em discussão. Aparentemente, papai vai ter que colocar muito a ordem no salão com esses filhos adolescentes que dizem o que querem, levados da breca. Mas, por outro lado, isso pode ser também só um jogo de cena para enganar as visitas, porque, quando assumir o poder, Bolsonaro pode surpreender a todos e colocar, de fato, a pena de morte em discussão. Não se sabe. Pena de morte é uma coisa que só existe em alguns estados americanos e em poucos países de regime totalitário. Podem entrar no Google que vocês vão ver. O Estado não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Para isso existe a justiça. Não é mais olho por olho, dente por dente, como era em Priscas Eras. E depois, as pesquisas mostram que a violência não diminui em lugares onde a pena de morte existe. Vamos torcer para que papai Bolsonaro tenha bom senso, o bom senso que os filhos parecem não ter. E depois, cá entre nós, a pena de morte já vem sendo aplicada no Brasil há muito tempo. Continua sendo aplicada nas comunidades, nas reservas indígenas, nos campos. Assim, a esmo, sem julgamento.